Ah, привет, Coreia! Olá, Ruzia! Ah, desculpe, acho que a Ruzia está falando comigo! E o que te faz pensar isso? É óbvio que ela está falando com a Coreia do Sul! Ah, como se você tivesse algo a oferecer à Ruzia! Eu tenho dezenas e centenas de armas nucleares para dar e vender! E você, o que você tem a oferecer? Eu tenho K-Pop! Ah... É, eu estava falando com a Coreia do Norte mesmo! Ha! Esse é o preço que você paga por não ser a Coreia autêntica! Enfim, o que possa te ajudar, camarada Ruzia? Ah, a gente não conversa faz tempo! Estava pensando da gente, sei lá, marcar uma social, beber umas vodkas, selar alguns acordos... Wait a minute! Será que eu ouvi direito? Ruzia e North Korea selando acordos? Nós falamos em talvez, talvez selar algum... Não, 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 não! Espera aí, Coreia! Eu me esqueci da parte que a gente deve alguma satisfação para esse Americanzinski! Ho, ho, ho! Vocês estão brincando com fogo! Eu já disse que se North Korea ajudar Russia em guerra de Ucrânia, ela vai pagar caro por isto! Ah, é? Pois talvez eu queira ajudar Russia! Oh, you son of a bitch! Talvez Russia possa me ajudar a mandar satélites para o espaço, para eu ficar de olho em você! Ah, é uma boa ideia! Talvez possamos nos ajudar em inovações tecnológicas, principalmente nucleares! Ho, ho, ho! Também gostei muito dessa! Ou talvez o seu pior pesadelo! Contornar as suas sanções! Oh, tudo menos isto! Então vocês estão de fato selando acordos! Eu sabia! Não dissemos que selamos acordos, mas também não dissemos que não selamos acordos! O quê? Quer dizer então que vocês selaram a... Eu não sei! Eu estou confuso! Acha que se selássemos alguma coisa iríamos contar a você? Se fofoca matasse, você já teria ido de base! Brinca o quanto quiser, North Korea! Você vai pagar o preço por isto! Ah, você enxerga Estados Unidos! Se bobear você está endividado até com o capeta! Você não tem poder para iniciar uma guerra comigo! É, eu posso não ter dinheiro agora, mas eu tenho um plano para reverter tudo isso! O quê? Também não sei do que ele está falando! É bom ficarmos atentos para qualquer plano que ele... Ehhh... Thank you for the roses! Democracy! Whoops! Dehungobi! Aran, Aran, Saddam Hussein! War Crimes! Hamburgers! Tchau, tchau.